Bom, você quer que eu fale agora por que eu sou autista? Manda, e também fala para o pessoal aqui que está escutando, fala do seu Instagram para eles seguirem. Meu Instagram? É, eu te considero muito autista porque assim, a piada entre meus grupos de amigos sempre foi mandar notícia, mandar comentário para o... qual o nome? Para o ESPM e coisa assim, e a gente assinava com o Thomas turbando esse tipo de piada, assim, de tipo, moleque autista. Então, desculpa se isso é um op-sec, eu não poderia falar, daí você fala que eu ia dizer. Não, não, pode. Agarra o meu tetão. Cara, eu brinhei de rir quando eu vi assim, tá ligado? É tipo, sensacional. Eu fiquei impressionado com o Ninguém tinha pego antes do Agarro o meu tetão. Agarro o meu tetão era uma piada clássica. Como assim? Ninguém tinha pego? Ninguém tinha pego, eu cheguei lá, recente, eu peguei lá, cheguei lá e falei, ah, o garro o meu tetão está disponível, eu vou pegar. Putz, eu achei que era uma conta assim, de sei lá, quase uma década, se pá. Tá vendo? A gente acha que a gente é mainstream, mas a gente é nicho do nicho do nicho, da bolha da bolha. Bom, vai, deixa eu falar. Eu gostei muito da visão dos dois, da visão do Bela Merda. Devo falar esse nome, é tão ridículo. O cara é tão profundo, chamar o cara de Bela Merda. Mas, enfim, a visão do Bela Merda, essa visão mais interna, pessoal, que ele viu no Bitcoin, né? Uma resposta muito interessante, gostei bastante. Gostei bastante também da visão analítica, conjuntural do Hairstyle, muito interessante. Pensando nisso, eu fiquei pensando, pô, será que tipo de defesa pública eu vou fazer na minha vez, né? Então, aí eu tentei pensar, puta, acho que eu vou focar no seguinte paradigma, tá? O paradigma é o seguinte, o dinheiro é uma ferramenta, tá? É uma tecnologia. Ele é só uma resposta para um problema que é inerente ao ser humano, que é um problema diretamente ligado à capacidade das pessoas de se comunicar. Então, como as pessoas têm capacidade de se comunicar, elas acabam evoluindo para uma sociedade de trocas. Então, numa sociedade de trocas, você acaba tendo esse problema de escalabilidade econômica, né? Como é que você vai resolver o problema natural de muitas pessoas querendo realizar trocas com confiabilidade, né? Com velocidade, com um instrumento fungível entre elas, né? E aí a gente resolve esse problema de escalabilidade social com um instrumento chamado dinheiro. Ele acaba sendo apenas um resultado de uma necessidade que o homem tem de realizar trocas de uma forma um pouco mais eficiente. Então, essa história de que as pessoas usavam escambo para realizar trocas, as pessoas usavam, as pessoas ainda usam escambo, mas você só usa escambo quando você não tem escalabilidade ou não tem sofisticação dentro de um trade, dentro de uma troca que você quer realizar. Se você começa a escalar a quantidade de... Enfim, a qualidade do que você está trocando ou a complexidade do que você está trocando, você precisa de um instrumento mais sofisticado para acompanhar, tá? Então, eu costumo dizer que não existia dinheiro de verdade antes de descobrirem como é que se fazia Bitcoin, né? Existiam formas analógicas, formas falhas que eram só resultado da centralização de poder, que também é uma derivação da ganância, do instinto de sobrevivência do homem. Enfim, o homem acaba sendo corrupto porque a corrupção também, assim como o instinto de sobrevivência, são coisas naturais de cada um, tá? Onde existe gente, existe ganância. São coisas que andam juntas, né? A natureza humana, pura e simples, é a natureza que compreende, enfim, que isso é natural. Ficou meio redundante, mas é isso aí. A ganância acaba sendo o combustível do Bitcoin. Não é a eletricidade, não é o código, não é, entre aspas, a descentralização. Não são essas coisas que dão valor ao Bitcoin, que dão a razão de ser pro Bitcoin. Essas coisas são apenas resultado do design do Bitcoin. E o design do Bitcoin, ele precisa de um porquê de existir. O porquê de existir é porque a gente precisa de dinheiro. Ele resolve um problema que realmente, materialmente existe. E, obviamente, agora, por que que eu sou autista? Porque, obviamente, o melhor dinheiro vai ganhar dentro de um mercado verdadeiro, né? Existe possibilidade de se inventar, de se descobrir um dinheiro mais duro que o Bitcoin? Acho que não, com boa sorte. Você pode tentar se fazer 13 anos de prova de trabalho em ambiente descentralizado, num projeto de código aberto, e tentar competir no mercado. Mas você não consegue, é caro demais. É o que o, aquele Jason Lowery diz, né? É o resultado da projeção do poder elétrico, né? Que é o custo material objetivo de se tentar subverter a realidade que o Bitcoin representa. Então, não sei, acho que eu diria que saber que um BTC sempre foi, é, e sempre será um BTC, é como se fosse o resultado da maior epifania que o homem já conseguiu alcançar. Tipo, entender que isso representa uma constante, imutável e universal. Aí você junta com o que eu falei anteriormente lá, com o que o Baila Merda também mencionou. Quando você sabe a verdade, vive pela verdade, não tem nem a possibilidade de você não virar um evangelista pela verdade. Que é, no caso, né? Ensinar sobre a existência dessa constante do universo. Aqui um BTC é igual um BTC. Então, Por que que eu sou autista? Acho que é por isso. Porque você nunca vai conseguir me convencer de que qualquer outra verdade é maior do que a constante universal de um BTC ser igual a um BTC. É, essa é uma epifania que quando cai também é maravilhosa, né? Tipo, É que é muito confuso, porque as pessoas começam cotando as coisas em Fiat. Então, a maioria das pessoas entra na toca do coelho pensando em ganhar mais dinheiro e lucro. Ela tá pensando o quê? Comprei por X, vou vender por 2X, lucrei 100%. Elas não sabem nem o que elas estão comprando. Exato. Elas estão olhando realmente como um investimento somente e vão pensar no lucro. E aí você vai precisar estudar mais pra você entender que, na verdade, o BTC é uma stablecoin. É basicamente um tipo de dinheiro paralelo. E ele só vai ter essa valorização enquanto estiver rolando essa curva de adoção. E é o que você falou, é uma corrida das armas. É uma questão de teoria dos jogos, é competição darwinística. O dinheiro mais duro vai desmonetizar o mais fraco. Uma coisa que eu penso é o quê? Que um dinheiro pra substituir o Bitcoin, ele não precisa ser igual o Bitcoin. Ele precisa ser uma ordem de grandeza melhor que o Bitcoin. Em alguma característica do Bitcoin, ou de dinheiro no geral, tipo fungibilidade, escassez, etc. Em alguma dessas características, o dinheiro precisaria ser, teoricamente, uma diferença de uma ordem de grandeza ou mais superior. Aquela questão do Peter Thiel... Pra compensar o custo de transação. Pra compensar o custo que a pessoa teria de transformar o Bitcoin dela nessa nova moeda. E não existe, teoricamente. O pessoal talvez descubra uma característica nova pro dinheiro que talvez não contemple nem o Bitcoin. Mas isso ainda é um salto que... Não sei, é aquela coisa. Se a gente tem que usar a teoria de hoje em dia do que um dinheiro precisa ter, o Bitcoin já é nota A em tudo. E a única coisa que o Bitcoin... O Bitcoin ele não precisa fazer alguma coisa, ele precisa só existir. Sim. Talvez é essa a epifania, né? Ele precisa apenas ser. Porque sendo, ele já... O fato dele existir, ele já pode ser referenciado a qualquer coisa. Você referencia a verdade a qualquer fato que você quer referenciar. É isso que é o valor... É aí que está o valor econômico. Está nessa referência. Porque o valor é subjetivo entre as pessoas. Então, a referência do valor... Você conseguindo ancorar essa referência de valor subjetivo a uma realidade objetiva, imutável, perfeita e... Enfim, economicamente... Probabilisticamente perfeita, tá? Você conseguindo fazer isso, você consegue transformar a subjetividade em realidade econômica. Por isso que ele é infinitamente duro. Porque ele existe. Sabe uma outra coisa que, assim, me chamou muito a atenção no que você falou e que eu até queria expandir? Que, assim, você falou que a ganância é o combustível do Bitcoin. E, assim, eu concordo 100%, mas eu diria que também é o principal combustível da humanidade. E, tipo, muitas pessoas querem realmente... É o instinto de sobrevivência, né? É, tipo, é... É o nome certo da ganância. Instinto de sobrevivência. É, isso. Você precisa ganhar porque você precisa acumular recursos pra... Quando você precisa sobreviver, você não depender de ter que sair pra coletar esses recursos. E isso vai envolver competição. Então, você precisa... Sim, tough it up, tá ligado? Você precisa... Aguentar o tranco. Você precisa competir no mundo que as outras pessoas estão competindo com você. Tipo, uma coisa que poucas pessoas que não estudaram nada de biologia pensam, mas que é muito real, é que a principal competição de um organismo é contra os outros organismos da mesma espécie. Não é o leão caçando a impala, é o impala tentando acasalar com a outra impala. É... A competição intra-espécie, ela é muito mais constante na vida do bicho. Então, ela acontece muito mais. Então, sim, tem uma realidade objetiva e você precisa ser ganancioso. Você precisa ter esse instinto de sobrevivência, assim. Você precisa correr atrás do seu. Porque senão você tá ficando pra trás porque as outras pessoas estão correndo atrás do delas. É, as pessoas não vão parar pra você poder entender o que que tá acontecendo. Elas vão continuar na competição. Então, mas isso é uma questão do mundo voltar a ser mais pragmático e objetivo. O mundo, ao ser um mundo não conectado com a realidade, o mundo Fiat, ainda é um mundo que permite você imprimir dinheiro e dar como auxílio, por exemplo. Quando acabar a capacidade de um governo fazer isso, como vai funcionar a sociedade? De uma maneira diferente, com menos bullshit, com mais pessoa pensando, caralho, eu não preciso esperar o governo fazer por mim, eu preciso correr atrás. E aí, talvez, alguns auxílios vão... Sabe, os filantropos, as pessoas muito ricas ainda vão continuar querendo doar dinheiro. Se não tiver tal imposto, vai alocar no negócio. Então, eu acredito que uma camada base, assim, mais paupérrima, realmente vai ter assistência social. Mas, assim, vai cortar e... Mas as coisas entram juntas, né? Se você ganha eficiência a ponto de você poder se desfazer da figura do Estado, você não precisa mais desse garantidor de segurança e de estabilidade econômica, esse ganho de eficiência faz com que as pessoas deixem de ser pobres e deixem de precisar existir essa figura do filantro. Então, essas coisas vão andando juntas, não vão... Não acontecem separadamente, sem efeitos, uma na outra. E aí, vamos lá.